Bom dia gente, estamos aqui na praça de evento em Canhotinho, Pernambuco Mostrando aqui a estrutura do palco da festa A missa do vaqueiro que será realizada no próximo domingo agora Domingo agora dia 25, depois de amanhã E essa está sendo a estrutura do palco gente Aqui em Canhotinho, a turma está Armando o palco, é a estrutura da festa O palco será vários atores aí Uma grande festa que eu vi, como vocês sabem E já existe há vários anos Há mais de 20 anos Tá aí, a festa aqui em Canhotinho A turma trabalhando aí, montando o palco Eu vou colocar esse vídeo daqui a pouco Quando for, quando tiver pronta a estrutura do palco todo montado Eu venho aqui e faço um vídeo A equipe trabalhando aí Olha o tamanho do palco Olha o tamanho do palco Olha o tamanho do palco Olha gente, aqui é os camarotes, são montados os camarotes aqui atrás. Como vocês estão vendo gente, é uma grande estrutura aí, quando estiver pronto eu vou voltar fazer outro vídeo aqui. Hoje está pronto e bom. O machado está pronto aí, o pessoal está dizendo, agora é só levantar o teto, a coberta e a grande estrutura aí como vocês estão vendo. E aí 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 E aqui E aí E aí Olha gente, tem essa barraca aqui, eu acho que essa lenda aí vai ser só churrasco. Senhor, eu acho que você mandou aqui para receber a loja de bruta lenta, para você aproveitar nossas provações. Armaria só. 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 Ar...... Oi cole Vir. Isso aqui é para distribuição de churrasca, é? Aqui! Olha aí. Aqui é ó. Aqui está aqui ó. Para distribuir churrasca e cerveja aqui ó. Gratuito para o povo. Vai lugar aqui no palco. Fica as bande e aqui gente fica a... A distribuição de bebidas e churrasco, que é aqui, ó. Nessa barracão que eu tô correndo aí, ó. Aqui será distribuída as cervejas e churrascos. Por aí vai. Feijoada, que a gente distribui todo ano também. Aqui é. O que é a barra? O que é a barra? O que é a churrasco? e aí a gente eu vou finalizar esse vídeo aqui que você deixa o like e se inscreve lá no canal dá aqui o joinha esse é o vídeo da o evento que vai ter o próximo vídeo aqui em seguida como vocês estão vendo gente tá aqui ó são montados os banheiros aqui ó vários banheiros masculino e feminino e nós é uma grande festa como vocês estão vendo ó e vários e vários banheiros o que são montados os banheiros a gente nessa praça aqui ó o que é 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 Amém. Amém.